Alguém aí já ouviu falar sobre as doenças inflamatórias do intestino? São duas, né? A retocolite e a doença de Crohn. São duas doenças consideradas autoimunes, em que o nosso próprio corpo gera inflamação no intestino. Eu estou falando dessas doenças porque essa semana nós tivemos alguns casos, inclusive um caso um pouquinho mais grave, que vai precisar realizar uma cirurgia. Essa doença, como eu disse, é uma doença autoimune e que ela pode surgir em pessoas jovens, ali entre os 18 e 25 anos, e depois ela dá um salto e pode surgir a partir dos 45, 50 anos. Os sintomas mais comuns dessas doenças é muita cólica intestinal, muita vontade de ir no banheiro e na hora nem consegue evacuar, e sangramento nas fezes. e então, são três horas. Mestre de Rock e o o o o o Tchau.